Novena, em honra a São Judas Tadeu. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos, segundo o mesmo Espírito, conhecer as coisas retas e gozar sempre das suas consolações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quarto dia. Jesus, vós quisestes que o nome de São Judas se tornasse conhecido, tal como o dos outros apóstolos, todos incansáveis construtores de um mundo mais justo e fraterno. Pela intercessão de São Judas, permiti que a Igreja continue com entusiasmo o mesmo combate pela justiça e pela paz, e que cresça também o número dos seus membros. Jesus, que me chamastes a ser pedra-viva da vossa Igreja, concedei-me, por intermédio de São Judas, a graça que espero alcançar. Amém. Bendigamos o Senhor e damos graças a Deus. Meditação. São Judas, campeão da justiça e da paz. No seguimento de Jesus, São Judas aprendeu a lutar pela justiça e pela paz. O sermão da montanha, sobretudo, ficou-lhe bem gravado na memória e no seu coração do apóstolo. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, vos perseguirem e disserem falsamente toda espécie de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois também assim perseguir os profetas que viveram antes de vós. São Judas, na carta que escreveu, uma das chamadas epístolas católicas do Novo Testamento diz Exorto-vos a combater pela fé que foi dada aos santos de uma vez por todas. Homem muito exigente para consigo, São Judas procurava por em prática os ensinamentos de Jesus. Anunciou a boa nova aos pobres, proclamou a liberdade aos cativos, restaurou a vista aos cegos e pôs em liberdade os cativos. E tu, que devotamente espazes esta novena, não resististe já às graças que te são concedidas, desperdiçando a oportunidade que te é dada por Deus para construir um reino de justiça e de paz? Temes as críticas e o conflito? Pensas demasiado daquilo que os outros podem pensar de ti? Deixas-te te levar pelo mais fácil e menos exigente, pelos respeitos humanos e pelo mais conveniente segundo os critérios do mundo? São Judas não foi assim. Trabalhou com muito entusiasmo pela justiça, porque entendeu que sem justiça não há uma paz verdadeira. Pelo seu compromisso na luta pela justiça e pela paz, São Judas pagou com o martírio a ousadia, tal como Jesus predissera. Por causa do meu nome, sereis odiados por todos. Em contrapartida, experimentou a paz que Jesus havia prometido no cenáculo. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não voladou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração final Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.